Sabe o que eu aprendi hoje? Que o YouTube gosta que as pessoas assistam o vídeo até o final, deixem seu joinha e o comentário ali embaixo. Faz isso, por favor. Isso vai ajudar esse canal a crescer ainda mais. Você acredita que isso é importante? Faz essas três coisas agora. Fala, líder. Seja bem-vindo. Hoje é sábado, dia de vídeo de boné. Opa, fiz um merchan aqui. Essa semana eu fui fazer uma cipate aqui nessa empresa. Chama Integrada Cooperativa Agroindustrial. E foi uma cipate fantástica. Eu estou justamente com esse boné hoje para poder compartilhar três aprendizados que eu tive. Como motivar a minha equipe. Como estabelecer um porquê tão forte, mas tão forte que faz a equipe entrar em ação com mais garra, com mais determinação. E eu vou compartilhar com você. Foram três aprendizados em três empresas diferentes. Essa aconteceu nesses últimos 15 dias em treinamentos, cipates, enfim, que eu estava fazendo. E como coach, eu posso, cara, dar a mão para o céu. Porque cada vez que eu entro numa empresa, eu compartilho muito conteúdo, eu levo muita informação. Assim como eu trago bastante conteúdo aqui para o canal do YouTube, e eu sempre, 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 sempre saio de lá com um aprendizado. Então vamos lá. Primeiro aprendizado de como estabelecer um porquê para uma equipe entrar em ação com mais garra e determinação. Estava dando uma palestra para uma equipe de uma empresa na área de TI, e que ela especificamente presta serviços de softwares para a área pública. E uma das gaps que a gente estava encontrando nessa empresa é que as pessoas estavam começando a agir de uma forma que, ah, é para a área pública, relaxa, fica tranquilo. Quando o líder 360 detectou que estava tendo esse problema, ele foi lá e trouxe uma demanda que teve na Câmara Municipal de uma dessas cidades que eles atendem, que por causa de um problema no software, deixou-se de comprar uma quantidade X de merenda escolar. E quando o líder falou, falou, olha, nós não fomos aptos o suficiente a entregar a demanda que o cliente pediu, e graças a isso não conseguiram efetuar uma licitação e não teve uma compra de merenda escolar, e algumas centenas de crianças ficaram sem merenda escolar nessa quinzena. E nesse exato momento, ele usou de um motivador chamado DOR, ele promoveu DOR na equipe, e naquele exato momento a equipe parou de trabalhar para a Câmara Municipal do município tal e passou a trabalhar para as crianças terem merenda escolar constantemente. E aí ele entrou com prazer, olha, imagina se nós entrássemos com mais dedicação, afínco, ajustando tudo isso, e essas crianças tendo a merenda escolar constantemente, sem falhar nenhum dia. O segundo aprendizado foi numa multinacional de farmacêutica. A nossa empresa prestou um serviço lá, uma parte do time foi trabalhar com os gerentes, e outra parte do time com os estagiários, e basicamente foi trabalhado a mesma coisa, com uma linguagem um pouco diferente. Mas o pilar é o mesmo, nós trabalhamos para a saúde do paciente. Olha que interessante isso, não é o cliente, é o paciente. Eles tratam realmente como os cuidados de um paciente. Por isso eles testam milhares de vezes o mesmo medicamento na dissolução, testam milhares de vezes quando chega o medicamento importado, para ter as adaptações para dentro do país. É muito cheio de processos rigorosos e constantes, e todos são conscientes e que trabalham pelo bem-estar do paciente, para curar o paciente. Olha que fantástico. Já não é mais fazer remédio, é curar uma pessoa do outro lado. E o terceiro foi nessa empresa aqui, que eu estou com o Boné hoje, que é a Integrada, e eu fiz uma Cipat lá a semana passada, e o grande aprendizado foi que eles trabalham com rações, rações para cães, gatos, pets e para grandes animais. E nós temos um gatinho aqui em casa, que é o Theo, e o Theo chegou e ele trouxe bastante alegria para a nossa família, é um bichinho de estimação que requer cuidados. E eu abri a palestra da Cipat dizendo o seguinte, muito obrigado, porque o seu zelo aqui cuida da felicidade, não é do gatinho não, é da felicidade da minha família, muito obrigado. Graças ao seu trabalho aqui, com cuidados rigorosos, o peixe que chega na mesa do meu almoço, chega saudável, muito obrigado. Muito obrigado porque o alimento que você faz para o gado, faz com que seja um gado bem tratado, e chega uma carne de boa qualidade na minha mesa. Muito obrigado. Naquele momento as pessoas ficaram emocionadas, porque elas não sabiam da grandiosidade do trabalho delas. Líder 360, nesse sábado de vídeo de boné, eu quero convidar você, qual é o grande porquê que você pode estabelecer para o seu time, para que eles possam entrar em ação, não para produzir mais em menos tempo, não para ter mais lucratividade apenas, mas qual é o grande porquê que você vai estabelecer nessas pessoas, para que elas possam produzir, trabalhar, e elevar o seu nível de satisfação, e perceber o tamanho da parcela de contribuição que elas têm na sociedade. Líder 360, cabe a você levantar esse grande porquê. Você tem dúvida de como levantar esse porquê? Se tem dúvida, compartilha comigo nesse WhatsApp que está passando agora aqui, manda sua dúvida de como fazer isso, e eu vou te mandar algumas perguntas para você se fazer, e com essas respostas você vai estabelecer esse grande porquê para o seu time. Você pode entrar aqui na descrição desse vídeo e pegar meu e-mail, mandar por e-mail, ou você pode deixar também nos comentários desse vídeo, para enriquecer ainda mais esse canal, porque de uma forma ou de outra, quando tem mais views, likes, views, likes e comentários, o YouTube distribui esse material de uma forma orgânica, de uma forma sem ter que pagar para distribuir. Ele entende que é um conteúdo rico e que vale a pena outras pessoas receberem. Se isso faz sentido, lembra de fazer essas três coisas, por favor. Deixar o seu like, o seu comentário, e assistir até o final esse vídeo. Muito obrigado, a gente se vê amanhã com uma sacada de liderança segundo os comportamentos de Jesus, porque amanhã é domingo. Até amanhã.